Alex e Stan, vem aqui, porque hoje temos um assunto pendente a conversar, eu preciso da ajuda de vocês, porque hoje o nosso amigo Gugu, ele não tem namorado até hoje, ele entrou aqui na série, não pacolhou ninguém, não beijou ninguém, e alguns episódios atrás ele achou um monte de menina pretendente, só que a gente descobriu que as meninas já estavam casadas, sim, ele não estava conversando porque elas já eram casadas, e a gente foi, eu, Stan e o Alex já pegamos várias meninas da cidade, colocamos ali no meio da rua, ele já está lá, está conversando já, não era para estar conversando, mas já está conversando, e hoje a gente vai falar com ele, vamos fazer ele ir para o restaurante e conversar com as meninas, o que vocês acham? Vai ser, vai ser um encontro de umas 5 pessoas? É, não, ele vai chamar um monte de menina, entendeu? Tá, eu vou no passareiro do Pedro, vamos lá. Ah, você vai com o meu carro? Sim. Ai, meu Deus do céu, vem comigo, é melhor mesmo, é melhor mesmo, porque é mais segurança, né, mais segurança. Ó, ó, segurança nada. Ah, você está com preguiça só, né, Stan, só com preguiça. Eu estou com preguiça de hoje, né, assim. Ah, nossa, tem muita gente aqui, meu Deus. Nossa, tem muita gente aqui na cidade. Ó, os pessoal da cidade estão descendo na nossa casa, só vocês não, hein. Aham, pera. Calma, que a velhinha está aqui. Que negócio não, eu vou ter aqui inteiro. Cuidado com o Geraldão. Calma, é que o carro é muito, é esporte, né, é muito difícil. Cadê? Opa, oi, Igor! Oi, Igor! Como você está, meu querido? Você não gostou, não? Deixa eu ver só um negócio aqui, cadê? Aqui, ó. Oi, Igor! Vamos aqui, chega aí. Ai, gente, tá sem buzina. Chega aí, deixa eu trancar aqui, meu cara. Será que eles já vão? Tá trancado. Trancado. Está chovendo aqui, tá todo mundo dando de piso aqui, hein. Nossa, tem um monte de menina aqui. Por quê? Por quê? Calma aí. A Cheryl, já dispensei. Não, ou! Já falei, vai embora, Cheryl. Deixa a Cheryl aqui. Ó, vamos fazer o seguinte, Igor. Hoje eu quero levar você para um restaurante chique aqui da cidade, entendeu? Para você conversar com as meninas. Você vai ter encontro com várias namoradas, entendeu? O Gu, sabe o que é o pior? O Pedro vai pagar. Hã? Eu vou pagar? Por que que é o pior? O dinheiro que ele ganhou na corrida, ele vai gastar hoje. É, que até agora eu recebi, porque ela está com ele até agora, entendeu? Mas, tudo bem. Ó, temos aqui a Cheryl, temos a Tiff, temos a Sofia, que a Sofia, a gente nunca encontrou a Sofia. Gente, essa faraó aqui... Ela é bonita. O que é isso? É bonita. É, Gu. Ó, temos aqui também a... Gente, vocês esqueceram da Jessie? Como que é? Lixa, na verdade, Lixa. Temos aqui a Kizzy, a Kizzy aqui, Gu, a Kizzy. Pera aí, gente. Cadê minhas capivarinhas? Gu, 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 chega aqui, pega aqui, a Kizzy também está aqui. A gente pegou a Kizzy. Deixa eu ver. Essa aqui, Clarinda, Clarinda também está? Não, está só o Teatro. Clarinda, que nome bonito, Clarinda. Aqui, ó, a Kizzy. É, porque ela é Clarinda, então é clara... linda. Ah, não! Vai, tudo bem. Vamos no restaurante, gente. Antes da gente ir no restaurante, vamos no cantinho de inscritos colocar dois inscritos, porque eu não coloquei alguns episódios aí, vocês estão me cobrando muito. Então, vamos colocar aí. Nossa casa virou balada, né? Está cheio de gente. Está cheio de gente. Olha que tem tanto guarda aqui no cantinho de inscritos. Guarda no cantinho de inscritos, entendeu? Vamos colocar aqui algumas skins... Algumas skins, não. Algumas inscritos que comentaram. E uns comentários bem legais, né? De cantada ou falando do vídeo e tudo mais. Então, vamos colocar aqui, gente, o Kaique, né? Kaique. Cadê? Kaique Gamer. Eu vou colocar três, porque eu esqueci em três episódios. Então, Kaique Gamer. Vamos colocar também aqui o Anderson. Anderson Jorge. Então, muito obrigado também, Anderson, por ter também inscrito aí no comentário. E também temos aqui também a Luna. Luna Underline e Iotsuki. Então, muito obrigado por ter comentado também. Eu curto muito. E quem quiser participar, gente, só comentar uma cantada aí. Ou um comentário legal alojando o vídeo. Uma parte do vídeo se você gostou, beleza? Vamos lá, gente. Vocês estão prontos? Cadê o gol? Pronto, gente. Gol sem berra na boca, seu bem. Não, ainda não. Mas qual a gente quer ver? Não, a gente tem que gravar, gente. Sem narigada, hein, Gol? Sem narigada também, Gol. A gente não quer falar nada, mas já falando. Peraí, pegou a balinha? É verdade, a gente tá com bapho. Prega, um becago, becago. É aqui o restaurante. Chaveu o bapho, chaveu o bapho, chaveu o bapho, Gol. Chaveu o bapho. Chaveu o bapho. Nossa, cheira de madeira. Gente, o vidro, assim, derreteu de tanto bapho aqui, entendeu? Tô brincando, tô brincando. Vamos lá, vamos pra ele, gente. O quê? Você bateu na menina, sem querer. Alguém quebrou o vidro. Quebrou. Foi o bapho do gol. Foi o bapho do gol. Foi o bapho do gol. Tudo bem. Vamos lá, Gol. Entra aqui, meu querido. Ah, tem que quebrar o capete, porque senão eles vão ficar bugados aí. Beleza, vambora. Vambora. E seleciona uma mesa aí, Gol. Seleciona uma mesa aí. Mano, eu acho que eu vou escolher essa aqui que é a maior. Aí, beleza. Siga-me, por favor. Tudo bem. Nossa, tem muita menina. Tem muita menina. Beleza? Fica aqui, aqui, ó. Fica aqui, fica aqui, já tá? Beleza? Fica aqui. Vamos lá. Deixa eu colocar isso aqui pra me seguir, ó. Siga-me, siga-me, siga-me. Vai, siga-me. Não siga-me. Ela não tá me seguindo. Vai arrastando mesmo, Pedro. Vai arrastando mesmo. Vai arrastando mesmo. Aê, beleza. Fica aqui, fica aqui. Beleza, beleza. Isso aqui já tava certinho, Alex. Isso aqui, ó. Aê, beleza. Vamos ver qual que vai ser a pretendente do gol hoje. Temos várias meninas lindas aqui hoje, entendeu? Aqui, ó. Siga-me você também. Vamos lá, siga-me. Nossa, ela deu a volta na mesa inteira, empurrando todas as meninas. Nossa, ela empurrando todas as meninas. Oh, parou. Beleza, boa. O que que foi, Caralho, Gu? Aqui, ela tava meio doida aqui. Aqui, ó. Fica aqui, fica aqui. Fica aqui, stay here. Tudo bem. E agora, Gu? Aqui. Vamos ver quais são as garotas que vão conquistar o seu coraçãozinho, entendeu? Porque temos salas aqui que estão interessadas. A Jessy tá na minha. A Jessy? A Jessy. A Jessy tá na sua? Tá na minha, muito. É a que mais tá na minha. Tá, tá. Vamos começar com a Tiffy, vamos começar com a Tiffy primeiro. Vamos começar aqui no começo, vai. Qual que é a Tiffany? Começa com essa, a Tiffy. A Tiffy. Vai, vamos ver a Tiffy. Ela é a sogueira agora, ela pode trazer carne pra você comer de almoço. A sogueira! Manda a casa do chulé. Ai, meu Deus, chulé. Vai chegar todo dia. Vai chegar todo dia, fedida. Fala a cantada do Stan. Você na chulé, mas sai do meu pé. Ele ediçou isso. Ele falou isso, é. Deu certo. Deu certo, tá lá, quase casado. Não sei, mas tá aí. Ó, a Tiffy tá interessante também, amor. A Tiffy beleza, mas a sogueira eu não gostei muito. Tive a Sophie. Ai, meu Deus, lá vem. Ó, o que será o meu Deus, meu querido? Eu sou Stan Levy, pra ser? Levy, vai e volta já de novo. Deixa eu olhar pra cima e te responder. Bom, senhor, eu quero... Por que é? Como que não é pra cima, Igor? Porque você tá olhando pra cima, mas tá zero eu. Não, o pescoço aqui dele no Minecraft não funciona, Igor, relaxa. Tá, ó, ó, Stan, hoje a gente vai criar uma parmegiana, uma calabresa. Queremos três sopas de macarrão, uma pizza de peperoni com chocolate, também queremos arroz, estrogonofe, batata palha, ó, estrogonofe de camarão com pepita de carne, hein? Você pode pedir ali do lado, fica à vontade. Nossa, eu já fiz o pedido. Tá. Então não é, então não vai. Ué, não gostou da Cheryl, não? Não, não gostei dela. Ela não gosta disso, não? É chata. Ela não gosta de mim. Deixa eu ver aqui. Fica aqui. Ai, ela mas ela é amigável, Igor. Ó, a Cheryl é amigável. É você. Ó, a Jessie é paqueradora, Igor. O que é essa faraó? Mano, ela é, por isso que ela é amigável. Ela é um faraó, mas ela vai ser uma múmia. A Alicia, a Alicia, ela é curiosa. Temos também aqui, ó… Eita, me xinga, mas estão se empurrando aqui. Tá empurrando ela aqui, ó! Eu acho que estão brigando. Tá, tudo bem, Gu. Qual que conquistou o seu coração, Gu? Mano, o que que eu costumo o coração foi a Jessie. A Jessie? A Jessie que conquistou o seu coração. Então, vamos lá, vamos lá. Siga-me, Jessie, siga-me, Jessie. Agora vocês vão ter um encontro na padaria, na padaria, na padaria. Na padaria. É, porque ele tá cheio de menina, entendeu, pra atender isso, então vamos na padaria. Calma, tô se classificando, tô se classificando aqui, gente, relaxa. Beleza, beleza. Vamos aqui na padaria. A padaria é um lugar romântico, é bonitinho aqui, a padaria. Deixa eu ver. Eu acho bonitinho. É, é legal, legal, beleza. Vai, agavô! Fala essas palavras lindas pra Jessie, conquiste ela, conquiste. Mano, eu preciso de palavras lindas, porque eu justou, entendeu? Eu preciso de ajuda dos meus companheiros. Padeiro. Padeiro, a gente vai querer pão. A gente vai querer pão. Pão ou não? É, pão, pão. Pão, pão. Ok, ok. Eu preciso do meu amigo Alex. Cadê Alex, você, amigo? O pão, pão. Aí o pão pro seu. Ok, me entregou. Esse pão tá meio diferente. Aqui, eu quero refrigerante. Pega aqui também. Mas você é da Itália, moça? Tá bom. Pera, Alex. Gostou de sushi também? Temos sushi hoje. Ô, gente. Vamos parar ou tá trabalhando o negócio aqui? Tudo bem? Vamos lá, Gu. Quero ver suas cantadas. Eu preciso de ajuda. Eu não sei de cantada, deixa eu ver. Cantada? Eu preciso de ajuda. Vai. Fala cantada. É aniversário da Moreno? Pergunta assim. Isso aí são seus olhos mesmo ou é uma fotografia do mapa? Cê é louco? Bate aqui na minha mão. Eu sou muito na Moreco. Você tá demais. Estive procurando. Muito bonito, muito bonito sua cantada. Viu? Gostei, gostei. O que você esteve procurando, Alex? Mais ainda? Bem que eu não peidei? Mas ainda não achei. Estive procurando. Ainda não achei. Eu não tô entendendo essa cantada do Alex. Ele falou alguma coisa antes? É, ele falou. Estive procurando. Um rapaz. Mas ainda não achei. Um rapaz. Vamos esquecer o Alex. Eu não sei porque o Alex não tá falando, entendeu? O romance melhor. Nossa. Vamos pra você mesmo, Gu. Fala assim. Ô, 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 Jesse. Essa roupa é tão doce como você? Fala assim, fala assim, fala assim. Você é meio... Ô, calma aqui, Pirão. Tá bom. Fala logo a cantada. Então, é... O que foi? Não sei, Pirão. Você é uma melhor aí, ó. A gente tá na padaria porque você é um sonho. Fala assim. Pode ser. A gente tá na padaria. Como é que é o nome dele? Jesse. É um sonho, Jesse. Tu quer que eu busque o sonho, senhor? Eu busco. Não. Eu tô falando com a Jesse. Ah, sim. Desculpa. Como que é? Ô, Gu. Fala assim pra ela, Gu. Você quer ser a mini da minha vida? Ó lá, 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 Pirão. Estive procurando, mas ainda não achei um romance melhor do que você. O romance melhor do que eu. Nossa, o Alex tá mandando no chat, mas não tá falando, Alex. Por quê? Você tá com... Gente, qual é a história? Ah, que eu tô... É que eu tava numa treta ali, gente. Ó, o Alex, o que você tá me batendo ali, gente? O que você tá me batendo ali, gente? Você quer ser a Milly no meu namoreco? Porque a namorada... A namorada... A namorada... Qual que é o nome da namorada do pica-pau no desenho? É Milly, né? Mini? Mini? Você quer ser a mini do meu pica-pau. Mas por que pica-pau? Porque você tem um narigão. Tô brincando com... Vai, Gu. Beija logo! Quero ver o primeiro beijo. Um beijo! Quero ver o primeiro beijo, ale... Eu acho que é um... Você tá! Aaaaah, que é? Kiss! Parabéns, parabéns, parabéns! Beijo, 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 beijo. Deixa eu deixar também. Só aqui, ó, que eu interagir... Kiss! Tô brincando, tô brincando! Tô brincando, tô brincando... Aaaah, tá, eu já ia... Ó, é o seguinte. O Hugo... Por que você se demite? Porque o Joe, já acabou já o meu dinheiro. Já acabou já. Dinheiro, mas o trabalho, ué. Como que é você? Acabou, acabou... Você não me pagou hoje... Ai, toma aqui pro seu trabalho, ó. Oi. O Alex me deu isso aqui. Isso aí é depois. Isso aí você vai usar depois, vai pedir noivado, e ter um casamento. Oi. Fala pra ela. Pergunta pra ela se ela é trânsito. Trânsito? Sim, sim. Porque ela tá de parar usando o trânsito, entendeu? Não é semáforo, não? Nossa senhora, esse trabalho é pior que o… Esse é o do chiné, esse é do meu pé, entendeu? Você é sinal vermelho, porque está de parar o trânsito. Ah, que isso aí. Gostei, gostei. Esse pessoal tá muito tentando, tá boa, gente. Mas enfim, hoje o Gu tem uma namorada que é a Jessie. Parabéns, Gu, você agora tem uma namorada. Seu namorado veio bem certo, entendeu? As outras pretendentes tentaram, o Gu teve várias namoradas, mas só uma conquistou o coraçãozinho do Gu. Coraçãozinho de pedra do Gu. Eu sou difícil, hein? Eu acho que ela não tá sem óculos, Alex, pro namorar o Gu. Não, o Pedrão, por menos, ele já tem um filho, né? Filho? Pô, pica-pauzinho, é verdade. Eles até pica-pau aqui, ó, Jessie. É verdade, pica-pau aqui, ó. Eu não vou mostrar isso pra ela. O quê? Jess, você sabe que o seu namorado tem um trafato dele? Quem é esse aqui, Gu? Quem é esse aqui? É verdade, quem é esse aqui? Quem é a Gary? 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 Ele não quer me seguir. Você virou o Bob Esponja com o Gary? Ele não me segue. Não, é ela, menino. Não é ele, não é ela. É a Gary. A Gary. O Gu, o que é isso, Gu? Deixa aqui, ela tá protegendo o seu coração. Gente, se eu quieto vocês aí… Tá bom. Gente, esse vídeo ficou muito doido, eu espero que vocês tenham gostado. Gu teve várias namoradas, mas só uma conquistou o coração dela. Ainda lá tem mais dois vídeos novos pra você assistir. Se você gostou, vai lá, que dá sub de vídeo também. Se inscreve no canal e ativa o sininho, porque eu posto três vídeos por dia. Às duas, cinco e meia e às oito horas. Não perca os três horas que vai ter vídeo novo. Valeu, falou, fui, tchau!